Olá pessoal, eu sou Ate Castro. Sejam bem-vindos ao canal Anissério. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a novela Que Te Perdone de hoje, que é uma novela de 2015. Ela é um remake, Pecado Mortal e Abraça-me Muito Forte. Vamos ver, como é que essa novela foi boa? Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Anissério. Essa novela foi protagonizada pela Rebeca Jones, Zúria Veiga, Mark Tati, Sérgio Gore, Sabine Monsier, Altair Jarabo e Eric Del Caxilho. Então, essa novela está no Twitter, por aí, falando que talvez ela venha nas tardes do SBT. Não tenho certeza não, tá gente? Só escutei, estão comentando aí. E que também ela vai ser lançada no canal TLN. Tá? Então, vamos ver. Como foi essa novela? Será que essa novela não vale a pena? Então, conta a história da Renata, filha do Bruno e da Costança. Só que esse Bruno é um pai autoritário, mandão. Ele queria ter um filho homem, não conseguiu. Então, nasceu a Renata. Só que essa Renata, ela tem uma amiga, a filha da empregada, a Macária. As duas saem, a Macária vai se encontrar com o Fausto e a Renata, copião da fazenda, o Pablo. E isso vai passando vários meses, porque as duas são amigas. Até que um dia, esse Fausto quer se interessar por essa Renata. Porque ele está perdendo a fazenda dele, porque ele joga, ele bebe. E ele precisa dar um jeito na fazenda. Só que aí, quando a Macária percebe, o que ela faz? Ela conta para o pai dela, para o Bruno, que a Renata está copiando a fazenda. Então, o pai vai lá, o Bruno, e pega a Renata e o Pablo juntos. Então, ele pega, dá um socão lá nesse Pablo e pega a filha pelos cabelos e carrega. E os dois começam, depois, quando chega em casa, começam a brigar. E essa Renata gritando, o pai gritando, ele enfia a porrada, ela fala para não bater nela porque ela está grávida. Começa uma confusão. Aí, o que esse Bruno faz? Vai lá, pega fogo na cabana do Pablo. Só que o Pablo não está em casa. Só que esse Pablo também não fica quieto. Vai passando, né? E qual é a brilhante ideia que esse Bruno vai ter? Vou pedir a Macária, que é a melhor amiga dela, e vou levar a minha filha, a Renata, para um lugar. Ela vai ter o filho. Eu vou dar o filho para a Macária e vai dar um dinheiro para a Macária, para a Macária registrar a criança como se fosse filha dela. E aí, elas viajam. Qual é a brilhante ideia desse Fausto? Vai lá, pum, me dá um tiro e mata esse Pablo. Aí, a Renata, depois ela tem o filho. Essa Macária registra a menina, que vai se chamar Abigail, como sendo filha dela, como ela sendo mãe solteira. Então, o pai fala para a Macária para ela ficar junto lá da filha, para a filha não ficar longe da criança, mas para ela nunca dizer que essa Abigail é filha da Renata. E aí vai. Só que aí, quando esse Fausto se aproxima e quer casar com a Renata, começa a confusão, porque essa Renata não aceita. Aí, no final, o pai convence e ela é obrigada e ela acaba casando com esse Fausto. Aí, no dia do casamento, o Bruno, o pai dela, morre. E aí, o que esse filho não fez? Ele deixou um testamento. Um testamento deixando, como se diz, o comando dos negócios na mão desse Fausto. Para esse Fausto administrar. E deixando a filha, praticamente, essa Renata, presa a esse Fausto, esse mau caráter desse homem. E dando uma pensão para essa Macária. Porque, no caso, ela tem que tomar conta da Abigail. Só que essa Macária se faz de amiga da Renata. Então, as duas vão tentar fugir, depois que é casada com o Fausto. Aí, o Fausto vai atrás e impede elas, até que tem um dia que ele segue essa Renata. E o que ele faz? Ele pega o carro e bate no carro da Renata e o carro capota várias vezes. Aí, quando ele ia chegar lá, perto da Renata, para terminar de matar ela, para enforcar, porque acho que ela ia morrendo em acidente, acho que ele ficava com herança, né? Aí, ia lá apertar o pescoço dela, mas aí chega um pessoal para ver, ele fala para socorrer. Aí, quando vai descobrir, a Renata fica boa, mas ela vai ficar cega. Ela não vai mais enxergar. E aí, você vê passar 18 anos na novela. Aí, muda os atores. Só não mudou o Fausto, nem o Lúcio e nem a Constância, porque o restante todo mudou. Aí, você vai ver a Abigail, com 18 anos, lá com a sua mãe, a Macária, que é uma péssima mãe. E ela morando lá, praticamente vivendo com a madrinha dela, a Renata, que tenta tratá-la bem. E na festa de 18 anos, quem aparece? O Matheu. E aí, nós vamos descobrir que esse Matheu, ele tem uma namorada, a Diana. Mas aí, a gente vai ver que essa Diana é amante do Fausto. O Fausto vai lá na cidade ver essa Diana, dá presentinhos para ela, sustenta ela. Ao mesmo tempo que ela namora o Matheu. Só que ela mora o Matheu escondido. Só que o Matheu, o que ela vai para a fazenda? Então, ela vai, chegando lá, como é que ela vai se esconder do Fausto? Aí, o Fausto faz o quê? Briga com essa Diana. Quando se viu, ela está com o sobrinho dele. Quando esse Matheu vê a Abigail, ele fica encantado. Mas a Abigail também tem um amigo, que é o Diego, que gosta muito dela. Mas aí, ela ficou apaixonada pelo Matheu. Aí, vai ter a confusão, porque quando os dois começarem a se aproximar, o que vai acontecer? Essa Diana não vai querer. Então, o que ela faz? Ela fica atrás dos dois. A Macária está pau da vida, porque ela era amante titular, né? Agora, ela é amante reserva. Aí, o que acontece? Manda esse Matheu estudar fora e manda essa Diana terminar com esse Matheu. A Diana termina. Só que aí, passa-se três anos na novela. Aí, esse Matheu volta, Abigail fez faculdade e você vê o Matheu voltar casado com essa Diana. Aí, o Fausto fica a pé da vida. Aí, você vê um monte de mortes que esse Fausto fez, um monte de maldade. Ele estuprou a coitada da Renata, mesma mulher não enxergando. Faz altas maldades. Tem um monte de amante. Ele manda esse Lúcio matar várias pessoas, várias mortes acontecem. E essa Renata, ela não quer de jeito nenhum contar para a filha, para Abigail, que é mãe dela. Mesmo sabendo que a Macária não trata ela, porque ela acha que a Macária trata ela bem. Mas todo mundo fala para ela que não. Que a Macária não é amiga dela. Que a Macária é amiga da onça. Só ela que acredita que a Macária é boazinha. Aí, depois, ela acorda e vê que a Macária não é boa pessoa. Mas, mesmo assim, ela não conta a verdade para a filha. E aí, esse Mateu também se dá conta que ele não ama essa Diana. Só que aí, essa Diana é muito má. Ela vem em casa com o Fausto, ela vem em casa com o Lúcio, vive lá com o Mateu, não quer separar dele. Aí, arruma um filho para ele não poder se separar. Arruma uma confusão tremenda. Aí, o que faz a Abigail? Vai querer casar com esse Diego. Acaba no dia do casamento, falando um negócio lá no ouvido dele. Ele acaba que ele não casa. Aí, está lá o Lúcio esperando para matar ele, porque o Fausto mandou, né? Porque a Abigail agora está bonita. A Abigail tem que ser dele, do Fausto. Aí, está lá o Lúcio lá do alto, que aparece o filho desse Lúcio, o Max. Então, ele descobre todas as coisas ruins que o pai fez. Então, ele sabia que o pai ia dar um tiro no Diego no dia do casamento. Então, quando o Diego sai da igreja, ele empurra o Diego. E quem toma um tiro é a avó do Diego. Aí, dá maior confusão, não tem casamento. Aí, o Fausto fica todo feliz. Aí, o outro também, esse Mateu. Porque ele está casado lá com a Diana, mas ele não larga do pé da Abigail. Ele quer Abigail de qualquer jeito. Mas ele não manda a outra para o inferno. E vai tendo altas maldades desse Fausto. Você vai ver ele maltratar um monte de gente, matar um monte de gente. Ele manda esse Lúcio fazer um monte de coisa. E essa Macária também não presta. Aí, você vai vendo altas maldades acontecendo na novela. Quando você vai descobrir, ele vai tentar, ele vai se passar esse Fausto por pai. Da Abigail. E é idiota. Vai acreditar que ele é o pai. E não o Pablo. Porque, até então, era o Pablo, que era o pai dela, que morreu. Mas, aí, ela escuta a mãe, a Macária, falando que o Fausto sempre foi o amor da vida dela. Foi o primeiro homem que ela teve. Aí, ela diz, não, é meu pai. Aí, o que ela faz? Vai ficar do lado do cara. Ela não percebeu. Aí, todo mundo fala para ela, o Fausto não presta. Aí, o que acontece? O Fausto vai e tenta abusar dela. Aí, o que acontece? Ele leva para casa, dá uma confusão tremenda. Esse bateu, pega a arma para dar um tiro nesse Fausto. Porque estava tentando estuprar. Abigail. Aí, vem a mãe dele e lê. Não, 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 não atira porque ele é seu pai. Aí, ele fica pé da vida esse bateu, né? Isso aí. Porque, para ele, era outro. Porque a mãe teve caso, né? Com os dois irmãos. Então, ele achava que o pai dele era o outro irmão. E não o Fausto. Aí, nós vamos ver que a Renata, ela fez uma operação, que não deu certo. Já na segunda operação, deu certo. Só que aí, esse Mateu quanto essa Abigail, começam a ficar desconfiados que a mãe dela pode ser a madrinha, que é a Renata. Então, eles fazem um teste de DNA. Só que aí, o médico, né? Que operou a Renata, ele é apaixonado pela Renata. E a Renata também ficou apaixonada por ele. Então, ele não deixa ver o teste de DNA, para saber se a Renata é ou não é mãe da Abigail. E aí, a Abigail começa a fazer força para ver se a Renata conta. Então, o que ela faz? Quando ela diz que vai contar, as duas vão se encontrar, né? No lago, aí está lá a Abigail esperando que aparece a Diana com o revólver na mão para matar a Abigail. Aí, nisso, ela ia dar um tiro. Aí, quem aparece? A mãe. E fica na frente. Aí, nisso, essa Diana não quer deixar a outra socorrer a mãe, né? E quer dar outro tiro. Aí, nisso, aparece o Diego, segura essa Diana. Aí, os dois vão e levam a Renata, né? Para o hospital. E ela fica dois meses em coma. Então, acontece um monte de coisas em dois meses. Depois, vai se descobrir também que esse Diego é filho do Fausto. O que que acontece? O Fausto começa a xingar esse Diego. Então, ele pega uma arma que está ali em cima para atirar no Fausto. O Fausto sobe a escada. Do que ele sobe? A escada. E esse Diego vai atirar quem está lá no alto da escada na frente? A Helena, a mãe do Mateu. Ela toma um tiro, cai em cima da mesa de vidro e uma mulher morta. Aí, o que que faz? O Mateu chora lá pela mãe, mas manda o Diego embora. Ele vai assumir a culpa. Então, o que acontece? O Mateu acaba indo preso. Porque ele assume a culpa que foi ele. Que deu o tiro no tio. Que no caso é pai dele, né? E caiu na mãe. Então, ele vai para a cadeia. Aí, esse Diego some. E nisso, né? Depois, a Renata fica boa. E aí, a Abigail vai contar para ela, que já sabe que não sei o que, ela pede desculpas. Olha, eu achei a cena mais sem graça do mundo. Porque eu acho que a cereja do bolo era justamente a Renata falar para a Abigail. Eu sou a sua mãe. Eu sofri esses anos todos por você. Não, ela não falou. Ela soube pelos outros. Tirou suas próprias conclusões. Aí, depois que a mãe acordou, vai ser outra vez sem graça. As duas se abraçaram e acabou. Sabe? Foi sem graça. Aí, você vai vendo, seguindo a novela. Ela sai, volta para casa. Aí, o outro está crente, o Fausto, que ela vai morrer. Ela não morreu. Aí, ela manda o Fausto sair da casa dela. Porque ela que vai agora ver os negócios dos bens. Aí, ele está pé da vida. Porque o médico, esse Patrício, está com a esposa dele, né? Que ela pede o divórcio, ele tem que assinar. E aí, ele é obrigado a sair de casa. O que faz essa Diana? Ela vai atrás. Porque depois ela tem o filho. Esse Fausto tenta matar ela, faz um monte de coisa, porque ele acha que o filho pode ser dele. Só que não é. O filho é realmente do Mateu. Só que ela estava grávida de gêmeos. Só um não sobrevive. Então, dá aquela confusão. Que aí, depois, ela também não toma conta do filho. Quem acaba tomando conta do filho são os outros. E você vai vendo que depois ela não tem saída. Ela vai ter que ficar com o Fausto, lá na fazenda dele. Só que aí a Macária também está. Só que ela quer dinheiro. Então, eles armam um plano para arrumar dinheiro, para ir embora. Só que o que essa Macária faz? Rouba. A criança entrega para a Diana. Porque a Diana vai fugir. Ou o Fausto. Só que aí, o Fausto descobre que a Diana não quis matar a esposa dele, a Renata. Ele quis matar. O que ela quis matar foi a Bigaiu. Então, ele fica a pau da vida. Porque hoje se viu. Porque agora ele quer a Bigaiu. E aí, dá uma tremenda de uma confusão. Que aí, depois, esse Diego também volta. E ele acaba sabendo que o Mateu está preso. Então, o que ele faz? Ele vai lá, se entrega e conta a verdade. E o Mateu é solto. E o Diego pede ao comandante de polícia para deixar ele fazer algumas coisas que ele vai voltar. Aí, o comandante deixa. Então, ele vai falar. O pessoal vai pedir para ajudar o filho dele. Aí, sai. Aí, você vai ver esse Fausto revoltado, né? Brigando com essa Diana, né? Aí, você vê ele com uma faquinha, né? Aí, você vê ele cortar. Você não sabe o que é. Aí, daqui a pouco, você vê essa Diana com lenço no rosto. Porque ele cortou os olhos dela para ela ficar que nem a Renata. E pegou o filho. Ela não conseguindo andar lá com a criança. Aí, aparece a Macária e o outro rapaz lá para ajudar. Ela quer se jogar do penhasco embaixo. Pum! Se jogou lá embaixo do penhasco embaixo. Se jogou lá do alto embaixo. Correu. Aí, eles voltam. Aí, entregam o filho para o Mateu. Aí, depois, né? O que faz o Fausto? Fala para a Macária que para ele eles vão fugir. Para ela encontrar com ele em um determinado local. Tá bom? Ele vai. Então, o que o Fausto faz? Vai rapitar. Ah, me ganhou. Aí, todo mundo já sabe, tanto o Diego quanto o Mateu e a polícia, que o Fausto rapitou a Abigail. Aí, tá todo mundo procurando. Só que aí, o que faz o Diego e o Mateu? Eles vão pelo lado onde a pessoa vai a cavalo. Nisso, eles acham. Quando o Fausto tá quase conseguindo pegar a Abigail, eles chegam. Aí, eles começam a brigar. Aí, o que acontece? O Diego dá um soco no Fausto e o Mateu puxa. A Abigail empurra ela para lá e manda ele para a estrada. No que ele empurra, você só escuta um barulho de tiro. Aí, quando o Mateu corre e a Abigail também, tá caído o coitado do Diego. Porque o Fausto deu um tiro no Diego. Deu um tiro no próprio filho. Aí, o Diego tá ali morrendo. Me deu uma pena tremenda. Numa cena muito bonita, uma cena emocionante. Ele falando que sempre gostou para cuidar do filho adotivo que ele adotou. Falando para a Abigail e o Mateu serem felizes, lutar pelo amor deles. Aí, você até se emociona. Dá uma pena tremenda dele morrer. Aí, ele morre. Aí, depois você vê o Fausto vai para a fazenda. Ele pega a Renata e diz que vai matar a Renata. Aí, nisso, aparece a polícia. Manda ele largar a Renata. Aí, larga. Aí, nisso. E vai tentar fugir. No que ele vai tentar fugir, quem aparece? A Macária e atira nele. A Macária pega um monte de uma faca e fura ele todo. Aí, mostra que foi... Todas as armações, todas as mortes desse Fausto foi descoberto. Aí, você vê ficar todo mundo bem. Aí, não sei por quê. Passa cinco anos na novela. Depois de cinco anos, é que a Abigail e o Mateu vão se casar. A Renata fica com o médico, com esse Patrício. Aí, nisso, termina o casamento. E quer o padre, o Tonho, o garoto, que acabou matando o Lúcio, que queria se meter em confusão, mas ele acabou se redimindo. Ele também contou as coisas que esse Fausto fez, juntamente com o filho do Lúcio, o Maxi. Por isso que o Fausto ia preso, mas morreu. Aí, o que que acontece? Termina o casamento, o Mateu, com a Abigail num balão, subindo. Aí, termina assim. Tá, gente. A novela é boa. Mas tem muita morte. Eu nunca vi uma novela ter tanta morte. Eu não falei nem a metade das mortes que teve na novela. Que ainda teve uma mulher afogada, teve o padre que morreu, teve o curandeiro que morreu, tá? Teve um monte de gente que morreu. E tudo esse Fausto tá por trás. Ele manda. E essa Macária é doida. Ela foi apaixonada do princípio e do fim. Fora que eu não gostei da parte da revelação. Que não houve revelação. Que a Renata foi contar pra filha, que era mãe. Não houve essa revelação. Tinha que ter. Era a coisa mais importante da novela. E isso voltou na novela principal. Coisa voltou na novela. Eu, assim, eu acho que essa novela é bem pesada, tá? Com muitas mortes, muita violência. Eu não gostei desse Fausto. Acho que ele tem cara de mal. Mal demais. Muito perverso. É muita maldade. É muita briga. Essa Diana, então, é uma mala. Você não sabe o que ela quer. Se ela quer o Matheus, se ela quer o Fausto. O que ela quer? Então é mais ou menos assim essa novela. Tá? E aí, gente? Quem já viu essa novela? Que te perdoe, Deus. Alguém já viu essa novela? Deixe nos comentários. Se você não tem gostado dessa novela, não gostei muito, não. Achei muito violenta. E vocês? Deixem nos comentários o que vocês acharam da novela. Deixe o seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal Anissérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijo.